Ah, só pra finalizar, uma coisa importante, viu? Bem importante. Entendam, minha equipe, minha galera, que muitas pessoas, por maior que seja a minha história, sempre vão tentar diminuir ela, porque eu sou a personificação do que você aí na sua casa, simples, humilde, representa quando você ganha status sociais, entendeu? Há um preconceito muito grande por trás, há uma invalidação muito grande por trás. Então, quando o povo nas ruas se identifica comigo, mesmo hoje eu tendo grana, mesmo hoje eu tendo roupa cara e tudo mais, e acreditem, quando eu venho pra lugares assim, eu tô fazendo uma ruptura pra que a gente possa passar. Então, é um jogo da vida, sabe? É cansativo, mesmo eu não precisando fazer isso. Eu faço porque eu seria importante pra outros que virão. Pessoas como a gente sempre vão incomodar, sempre. Porque muitos vão alegar que nós não temos berço, que nós falamos e escrevemos errado, que nós não merecemos estar onde estamos. Por que tanto público? Por que isso e aquilo outro? Ele é superestimado, nos subestimam demais. É, a gente pode não ter berço de ouro, mas temos colo de mãe. E acreditem, eu, Carlinhos, eu gostaria, com todo meu coração, de ficar apenas em lugares que me cabem. Mas se eu fico sem lugares que me cabem, a gente não evolui, a gente não ganha espaço, sabe? Então, eu ainda continuo sendo um menino da vila, quer dizer, o homem da vila. Todo mundo sabe. Agora vem a segunda etapa. Então, quando eu compro uma casa em Alphaville, em São Paulo, o berço dos poderosos, né? Significa que a gente está colocando um de nós lá. Você entende? Abrindo espaço e dizendo, Eipcio, continuamos aqui. Muita gente tem raiva de mim por nada. E eu sei o que é isso. Não é nada pessoal. É o que eu represento. É quem eu represento. É quem está por trás de mim me levantando. Porque não são os ricos que me levantam, meus amores. Nunca foi. É o povo. Sabe? Por que você acha que o povo, quando chega perto de mim, chora pra caramba? Ah, você realizou sonhos que eu sempre imaginei. E eu me realizo através da sua vida. Sabe? Então, como o povo não tem... É tão boicotado, né? Por isso que é tão pouca gente que tem dinheiro no mundo. Então, quando o povo se junta e faz figuras como eu. Famosas e bem-sucedidas. É uma forma de ir abrindo espaço. Para o futuro. Pronto. Lembram da fofoca que eu disse que ia levantar vocês? Não é bem uma fofoca. É uma dessas coisas que acontecem comigo sempre. Por maior que seja. O nosso trabalho. As pessoas que a gente levanta. O que a gente representa. Eu sempre quis vir muito desse baile da Vogue. Sempre. Eu e o Lucas. Eu muito mais. O Lucas sempre se importa... O Lucas não se importa muito com essas coisas. Eu fico muito nesse lado de... Temos que estar porque é importante pra... Bom. E aí... Um promoter muito famoso daqui. Tinha mandado uma mensagem. Eu nem tinha pedido, inclusive. Aí mandou assim. E eu sei que ele gosta de mim. Fez... Carlinhos, eu tentei pra você no baile da Vogue. E eles negaram. Eu fiquei triste na hora, sabe? Porque eu disse. Caramba, cara. Sei lá. Eu acho... Eu sou um dos representantes do Nordeste. Na internet. Nesse novo mundo. Faço tantas coisas legais. Gosto de moda. Me entristeceu. Aí... Eu falei... Isso pra um grande empresário que eu acabei conhecendo. Não vou citar nome. Um grande empresário mesmo. O cara é bilionário. Mas tem um coração, cara. Tem uma humildade, assim. O cara... Pronto. Ele nasceu em berço de ouro. E também com mãe. Mas o cara tem um coração. Uma humildade. Tão gigantesca. Ele é do bem. O cara é do bem. Sabe do bem. E aí eu contei pra ele. Eu disse. Cara... Caramba. Olha isso que aconteceu. Negaram pra mim. Pro Lucas. Queria tanto... Tá falando... Eu poderia ficar... Não poderia nem dizer isso a vocês. Pra dar uma de... E aí... Negaram eu contando. Ele fez... Oxente. Peraí. Eu tô almoçando... Agora. Com o dono da Globo. Com um dos herdeiros... Da Rede Globo Televisão. E essa revista... É do grupo Globo. Do qual eu respeito muito. Né? Até porque é uma grande empresa no nosso país. Bom... E aí ele fez... Ó... Eu acabei de falar com um dos donos da Globo. E ele disse que seria uma grande honra ter você e o Lucas no baile. Então o nome de vocês já está na lista. E aí... E aí... Conversando com uns e outros... Aí eu descobri que... As pessoas que tinham nos boicotados da lista... Né? Eram pessoas que poderiam... Nos chamar por representar o Nordeste. Mas achavam que nós não éramos bons o suficiente pra estar lá. E aí... O que é que eu estou querendo dizer com tudo isso? São nessas horas que eu sinto a força de vocês. Porque a gente pode ter sido barrado... Na mesa da secretária. Mas foi aceito na mesa do dono. O que é que eu estou querendo dizer com tudo isso?